Hoje eu venho, também nessa sexta-feira santa, pedir que Deus, Eledo Mária, Zambi, Lissamaú, Adonai, Krishna, Buda, Alá, Jeová, que Deus em todas as crenças, em todas as religiões, Obatalá, Urumilá, Odudua, Lembá, possa confortar o coração dessas famílias que perderam seus filhos nesse atentado em Brumenau. O coração do pai, da mãe, dos familiares, hoje, com toda certeza, partido, peço a Deus, em todas as tradições, que posso tocar o coração, acalmar, tranquilizar. Eu sei que é difícil, porque só quem perde é que sabe. Mas quero dizer que, em nome do Ileaxé Iraquenibá, em todos os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, em nome de todo o povo do Axé, desejo que essa dor possa logo se transformar em saudade e que Deus possa confortar o coração de todas as pessoas da família.